O jogador Oscar, da seleção brasileira e atualmente no Chelsea, na Inglaterra, fez a alegria dos alunos da escola de goleiros Camisa 1. O Meia visitou as dependências do centro de treinamento da escola, bateu papo com os alunos e até realizou algumas cobranças de pênaltis. A escola de goleiros vem fazendo a diferença na vida das crianças. Nós vemos um projeto importantíssimo na formação, na formação do caráter, do cidadão. Inclusive o principal intuito da escola é realmente esse. Funcionam dentro da escola alguns projetos paralelos, como biblioteca, vídeos, palestras com atletas profissionais. Hoje a vinda do Oscar vem coroar tudo isso, porque ele acaba sendo referência, é um atleta revelado em Americana, então serve de referência para esses jovens hoje da Camisa 1. É legal ver esse projeto aqui em Americana, eu fico muito feliz. Ver o que eles querem perguntar para mim, é sempre bom estar respondendo para esses meninos que sonham ser um jogador também. Eu saí bem novinho, eu tinha 12 para 13 anos, fui para São Paulo já, então eu falei para eles de sair, que não pode desistir do sonho deles, que eu saí bem novinho também daqui.